Olá aluno, bem-vindo à disciplina de Auditoria e Segurança de Sistemas nesse sexto período do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Gilberto Sudré e atuo como professor há mais de 15 anos em instituições como a FAESA, o IFES, a UFES e a FGV Rio. Há seis anos iniciei minha carreira aqui no IFES e tenho mais de 22 anos de experiência profissional desenvolvendo trabalhos de pesquisa e consultoria nas áreas de segurança digital e computação forense para empresas no Brasil e no exterior. Sou graduado em computação pela FAESA, especialista em redes de computadores pela UFES e especialista em gestão de empresas pela FGV. Sou instrutor da Academia Cisco e da Academia de Polícia do Espírito Santo. Minhas áreas de interesse são segurança digital, computação forense e redes de computadores. A sociedade está cada vez mais digital e os sistemas de computadores armazenam uma quantidade crescente de informações. Nesta disciplina veremos a importância do sigilo e da segurança da informação para as empresas, além de como prover essa segurança analisando suas fragilidades e falhas. Estudaremos também o trabalho do auditor e como este é importante para a organização. Além disso, conheceremos algumas das ferramentas utilizadas para a auditoria. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e à distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Durante a disciplina teremos muitas atividades online e na apostila. Assim, é importante que você as faça no prazo correto, com isso evita de acumular tarefas. Com disciplina e dedicação, tenho certeza que você alcançará o sucesso nessa caminhada. Bons estudos e um forte abraço para você! Tchau! 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 Tchau!